A CIDADE NO BRASIL Por mais que eu tente esconder A minha dor só aumenta E eu não sei Se isto é morrer aos poucos E eu não sei Se eu estou a ficar louco Eu acho que eu Se eu só penso Aproveitava melhor Se eu soubesse Aproveitava muito mais Acho que eu beijava mais Acho que eu abraçava mais E pra ti eu vou olhar mais Eu te amei tão pouco Choro feito louco Hoje eu não te abenço mais Hoje eu não te abenço mais E pra ti eu já não olho mais Eu te amei tão pouco Choro feito louco Acho que eu beijava mais Se eu já penso A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Vamos tirarows de baixo Vamos tirar o pé no chão Vamos tirar allo do chão Assim, assim VAINDO Menino dao do chão Alright, skim, I'm not aware, skim I'm not aware I'm not aware, skim I'm not aware I'm standing in love, a place in space I'm standing in love for your energy life Buried in space, I'm standing in love for your energy life Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!